e aí galera do youtube beleza acabou de chegar pra mim uma caixa do correio sedex aqui acredito que seja o o samsung galaxy s2 né vamos abrir aqui junto e ver o que tem dentro aqui a caixinha está totalmente lacrada né demorou dois dias para chegar comprei no mercado livre não sei qual lado que abre aqui mas beleza melhor quem vem rolado no jornal aqui tudo, né, que é pra deixar bem protegido, ó, e aqui é a caixinha do Galaxy S2, né, bem parecida com a caixinha do iPhone, aqui atrás ele fala algumas coisas sobre o aparelho, deixa eu ver aqui, é, dual-core 1.2 GHz, câmera de 8 megapixels, film em Full HD, isso aqui é de, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, 16 GB, aí, né, DLNA compatível, eu tenho Wi-Fi, a bateria é de 1650 amperes, né, dura mais que a do Droid Razer, que é o pesquisante se você comprar entre eles, o Droid Razer, o Motorola, aquele, pra ver qual que é a melhor e escolher esse aqui, né, vou tirar ele da caixa, aqui, ó, aqui, o caixa não vê mais nada aqui, aqui, o recibo da minha compra, né, do Mercado Livre, e aqui o aparelho, ó, um pouquinho, filmar aqui que tem mais luz, que fica melhor pra gente ver, aqui, ó, bem bonito ele, bem grande, eu encomendei já uma case pra ele, aqui tá com todos os plásticos de quando vem novo, né, vou apagar essa luz, que tá vendo muito reflexo, aqui, ó, ele é muito leve, ele tem 116 gramas, e a tela é de 3.27 polegadas, se não me engano, alguma coisa, não, 4.27, alguma coisa assim, né, vem com o Social Hub Premium, né, não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ó, vou arrumar o, aqui, ó, aí, aí, a câmera de 8 dele, ali, ó, né, vou deixar ele aqui do ladinho, ele é muito leve mesmo, vamos ver o que mais vem na caixa aqui, ó, isso aqui, aqui eu tiro uma coisinha bem, lembra bastante a caixinha do iPhone, esse, essa caixinha aqui, né, mas ele é melhor que o iPhone, obviamente, eu vou puxar aqui, ó, aqui tá preto assim, não dá pra ver muito bem, aqui do, as borrachinhas do fone, se eu não me engano, é intra-auricular o nome desse fone, se eu não me engano, me corrijam aí, né, aqui a bateria, ó, bateria é quase mais pesada que o telefone, né, porque ele é muito leve mesmo, eu já ligo ele pra mostrar pra vocês, aqui veio o guia rápido, né, ele é importado, eu não comprei ele da, de operadoras, né, abri aqui o guia, então, depois eu abro, né, ninguém vai ficar lendo o guia aqui no vídeo, aqui o cabinho USB, né, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui o carregador da Samsung, bem parecido com o carregador do N95, né, bem parecido, só a ponta que muda, aqui a pontinha, porque isso aqui é igual, e aqui desnock, obviamente, na caixinha o que mais que vem, o fone de ouvido, que eu tô curioso pra saber se é bom, tô curioso pra saber a qualidade, né, vou abrir aqui, que a maioria dos vídeos não mostra o fone de ouvido, né, aqui, ó, é o 3.5mm, ele tem 3, 3 marquinhas ali, então, acho que ele tem microfone, se eu não me engano, vou desenrolar o fone de ouvido aqui, ó, é, ele tem microfone, tá aqui o microfone, ó, aqui, né, e aqui o fone em si, ó, parece ter uma ótima qualidade, Samsung ali, ó, né, daí a borrachinha, vem essas borrachinhas aqui pra trocar a ponta, né, dependendo do tamanho do seu ouvido, eu coloco nos comentários a respeito do fone, se é bom ou não, aqui, ó, o R e o L, né, quer dizer o direito e o esquerdo, dentro da caixinha não vê mais nada, tá, e vou tirar o plástico do telefone aqui, ó, tirei a parte de trás e a parte da frente eu vou tirar aqui também, ó, muito bonito esse telefone e muito leve mesmo, bom, pra abrir aqui, ó, não sei como é, a entrada do fone aqui por cima, ó, deixa aqui, ó, porque esse aqui é meio sensível, né, então tem que ser com cuidado, que é pra não danificar, não tô com muita unha, mas consegui tirar, ele assusta logo que você tira assim, pensa que quebra e é bem malhável, ó, a tampinha é bem, ela é fininha, mas ela, ela aguenta bem assim a torcida e tal, aqui tem esse kit Samsung, é bem bonito, Samsung Samsung, né, é muito bom, realmente, e aqui o lugar pra eu colocar a bateria, né, vou tirar ela aqui e colocar, bateria é um pouquinho maior do que eu esperava, né, ó, comparado com a minha mão, ó, de 1650 amperes, não é amperes, é, não sei, se eu não me engano, eu me esqueci agora como é que é o nome da unidade que eles usam ali, mas beleza, coloquei ali, vou colocar o meu chip já ali, que tem 3G, né, peraí, tá aqui, ó, vem com 16GB, eu tenho um cartão de memória já, mas acho que não vai precisar, porque tem bastante espaço ali, pronto, encaixei meu chip ali, vou tampar agora. um caixa aqui, meio difícil de tampar, se for só empurrar tá beleza. aí, é só empurrar mesmo, eu acho, né, tá aqui o telefone em si, ele é bem grande, ó, eu vou ligar ele, liga aqui do lado, se não me engano, é aqui do lado, ó, tomara que esteja com bateria, né, bom, ligou ele ali, ó, Samsung Galaxy S2 GT i9100, tá ligando, né, bem bonita essa entrada, os cachorros colocam lá no fundo, mas não são meu, do vizinho aqui, né, ó, tá preparando o armazenamento, pesquisando mídia, pelo fato dele ter, todo mundo fica falando, né, dessa Super AMOLED Plus, e é incrível mesmo, é sensacional a imagem, é muito bonita a imagem, né, aqui ó, que ele fala da Super AMOLED Plus ali, ó, e grava a imagem do 1080p, então isso é muito legal, aqui o Bluetooth 3.0, e tá confirmado, o Samsung Galaxy S2 vai receber o update, que é do Android 4.0, né, isso aqui não sei qual Android que vem, deve ser 3.3 alguma coisa, né, eu vou destravar aqui, ó, é bem, bem macio aqui de passar, ó, a tela é muito bonita, aqui os aplicativos que já vem, né, ó, é a coisa, vocês pausem o vídeo aí pra ver, né, vem 3 abas de aplicativo, ó, daí pode baixar mais, né, ele já reconheceu meu chip, né, ele é muito rápido, olha só, e os botões aparecem quando toca na tela, ó, aqui o botão menu, né, aqui os mapas e coisas, ele não reconheceu meu chip, então, eu acho, vamos ver, nos mapas aqui, vamos ver, se ele já reconheceu, é muito leve o telefone mesmo, botar, ignorar aqui, eu acho que ele já reconheceu, sim, ó, a pinça aqui, tá lisinha, ó, minha cidade ali, ó, Santa Maria, é, ele já, já reconheceu meu chip, né, é isso aí, depois eu faço um review dele, pra mostrar pra vocês, a market aqui, ó, tem que adicionar uma conta do Google, então eu vou fazer o login, nome do usuário, aqui, ó, o teclado é bem grande, ó, fica ótimo pra digitar, peraí, só um pouquinho, fazer o login, tomara que eu não tenha digitado na derrata, aí, manter a cópia de segurança, aí, concluir a configuração, beleza, aqui, nunca vou ler tudo isso aqui, né, então, aceito, ele, ó, ele gira rápido até, ó, ó, os outros tão, tão mais escuro, então, né, certo, não passa, ou é porque tá deitado, assim, vamos ver, ele deu uma, ah, ele tava reiniciando, por isso que deu aquela travada, ó, né, aqui já tem algumas coisas pra baixar, a maioria das coisas são grátis, né, apertar o botão home, e é mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês, chegou por Sedex, a vendedora tá de parabéns, se vocês quiserem, eu falo o que eu comprei, eu paguei, peguei um preço bom também, né, foram, eu me esqueci agora o preço, mas eu coloco no anúncio aí, e é isso aí, aqui, ó, localização atual, ó, desejo utilizar, sim, é isso aí, então tá, depois eu falo da qualidade dos fones, e obrigado por assistir o meu vídeo, né, e valeu!